A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A olhar para o infinito Com 37 anos e um abismo profundo à sua frente Um dia, no liceu, uma amiga falou-me da mãe que era conselheira de beleza na Madame Campos Eu levei essa senhora lá à casa e a minha mãe foi quase empurrada a ir a uma entrevista Tirou o lenço, arranjou o cabelo e deu um salto para a vida Disse novamente sim Hoje continua a mesma carreira de sempre Anda na Universidade Sénior e destaca-se pela entrega e dedicação que põe em tudo o que faz A minha mãe é uma vitoriosa e um exemplo Obrigada mãe, tenho muito orgulho em ti